Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana, milagres à margem do lago. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso para memorizar que está em Marcos 5,19 e diz Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe Vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O ministério de Jesus esteve grandemente concentrado na Galileia, especialmente dentro ou ao redor do Mar da Galileia, que é um lago de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. É o maior corpo de água da região e era o centro da vida das pessoas que viviam nas proximidades. Na lição desta semana, vimos as realizações de Jesus no mar e ao redor dele. No domingo, vimos Jesus acalmando a tempestade. Esse milagre é considerado uma teofania. Teofania é um acontecimento onde Deus trabalha de forma espetacular na esfera da humanidade. Trata-se de um encontro pessoal com uma divindade, no qual a manifestação da divindade ocorre de uma forma observável. Na segunda-feira, aprendemos sobre o episódio da cura do endemoniado gadareno ou gerazeno, Em razão da situação causada, Jesus foi rejeitado pelos habitantes daquele lugar. Na terça-feira, vimos a cura da mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo, o principal da sinagoga. As duas histórias aparecem em forma de sanduíche. Parece mesmo que Marcos gostava desse estilo de linguagem. Na quarta-feira, aprendemos sobre a rejeição de Jesus em sua cidade de origem, Nazaré. Vimos também sobre os seguintes tópicos. As instruções de Jesus para os doze que saíram em missão e também a impiedosa morte de João Batista. Aqui nós temos a terceira história em forma de sanduíche apresentada por Marcos. E ontem aprendemos sobre como Jesus lidou com diferentes problemas. A primeira multiplicação de pães e peixes e também Jesus andando sobre as águas. As pessoas não estavam preparadas para a primeira vinda de Cristo. Esperavam um libertador do jugo romano, mas Jesus veio libertar a humanidade do jugo do pecado. Jesus não atendeu às falsas expectativas, mas mandou embora seus discípulos e dispensou a multidão. Em vez de liderar uma rebelião contra Roma, o que ele fez? Ele foi para uma montanha a fim de orar. Algo diferente do que as pessoas esperavam. Em lugar do entendimento popular do Messias como um rei que libertaria Israel, Jesus veio para libertar as pessoas da escravidão do pecado. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Amém. Amém. Amém.